Político, a gente tem que fiscalizar antes e depois de eleito. Não pode bobear. Vira e mexe, eles criam e aprovam leis contra os interesses da população, pensando só nos deles próprios. É o que denunciam magistrados e membros do Ministério Público que fizeram hoje um ato em defesa do sistema de justiça e contra a impunidade de investigados. O ato aconteceu em todo o país e abriu o Dia Nacional de Mobilização e Protesto, que será realizado em Brasília nesta quarta-feira. Na capital, a manifestação no Fórum Lafayette reuniu magistrados e promotores contra projetos de lei, em tramitação no Congresso, que eles classificam como ameaças à autonomia e ao funcionamento da justiça. Nós temos lá uma verdadeira de paula das boas que no conjunto visam enfraquecer a magistratura. Um deles prevê punições ao abuso de autoridade. Segundo o vice-presidente da Associação do Ministério Público em Minas, o projeto inviabilizaria investigações em curso, como a Operação Lava Jato. A tentativa das instituições é chamar a atenção da imprensa livre e da sociedade civil para as tentativas de tolerar as atribuições institucionais, que muito enfraquecerão, em especial no momento que o país passa, o momento de combate à corrupção, de proteção ao meio ambiente, de aumento de criminalidade. É um momento muito pontual na história brasileira, um momento que exige que nós tenhamos instituições que efetivamente funcionem, e de fato as instituições estão funcionando, e os projetos caminham em sentido oposto àquilo que a sociedade tem cobrado das instituições. Obrigado. Obrigado.